Chegou a hora, agora é nossa vez É Marcelo Rangel, prefeito 23 Chegou a hora, agora é nossa vez É Marcelo Rangel, prefeito 23 Nossa cidade avançando de verdade Rumo ao progresso, rumo à felicidade O coração bate forte no meu peito Quer 23, quer Marcelo Rangel, prefeito Chegou a hora, agora é nossa vez É Marcelo Rangel, prefeito 23 Chegou a hora, agora é nossa vez É Marcelo Rangel, prefeito 23 Chegou a hora, agora é nossa vez É Marcelo Rangel, prefeito 23 Chegou a hora, agora é nossa vez É Marcelo Rangel, prefeito 23